Eu quis cantar minha canção Iluminada de sol Soltei os panos sobre os mastros no ar Soltei os tigres e os leões nos quintais Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Mandei fazer de puro aço um punhoso Um punhão para matar o meu amor E matei às cinco horas na Avenida Central Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer A恽ão para matar o meu amor nitrogen a grava-al าน alright erього entrega-al em eu Obrigado.